Eu acho que nós devemos mudar a legislação com a fixação de um teto máximo de doação de pessoas jurídicas. O financiamento público, na prática, se converte em mais uma imposição de despesa para o contribuinte. O contribuinte vai ter que trabalhar, suar a camisa, pagar imposto para ainda mais financiar a campanha eleitoral. Então, um modelo onde você possa fixar regras de limites, não pelo faturamento, mas de teto nominal, para a doação de pessoas jurídicas, assim como pessoas físicas, talvez seja, ao meu ver, o melhor caminho. Financiamento público de campanha existe quando o financiamento é dado a partidos políticos e não a candidatos individualmente. Do contrário, o presidente do partido iria ser um ordenador de despesa, iria financiar individualmente a cada candidato, a prefeito, vereador, deputado estadual, federal, o que a missão é possível. Você teria que ter listas partidárias, teria que ter uma reformulação do sistema para que você pudesse fazer, se for o caso, a vontade majoritária do Congresso, o financiamento público de campanha a partidos políticos e a etapas anteriores a serem votadas.